A jornada do PCP encerrou uma série de encontros com as comunidades pescatórias do Distrito de Leiria, mas a atualidade política europeia acabou por pautar o discurso comunista. Jerónimo de Sousa defende a posição anti-austeridade do governo grego, mas rejeita comparações. Cada país é um país com realidades diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes e nesse sentido a nossa referência não é em relação à Grécia. A nossa referência é em relação a Portugal, tendo em conta o país que temos, o povo que somos. No mesmo dia em que o Partido Podemos em Espanha fez sair à rua mais de 100 mil pessoas, o líder do Partido Comunista lembra que o PCP sempre se bateu contra a política de direita, inclusive em grandes manifestações. Mas antes disso acontecer em Espanha já acontecia aqui em Portugal, no Terreno de Passo, nas ruas de Lisboa, em grandes manifestações que se realizaram já de exigência por uma mudança. Portanto, se isso acontece em Espanha, ainda bem, mas de qualquer forma, como digo, também aqui nessa matéria não vamos a correr atrás de ninguém. Estivemos na primeira linha desse combate durante muito tempo. Em Peniche ficaram ainda críticas ao prolongamento das restrições à pesca da sardinha. Os comunistas exigem medidas que salvaguardem os rendimentos dos pescadores.